Sertanejo, Eduardo Costa surge dando triste notícia aos fãs e faz apelo. Recentemente, Eduardo Costa surgiu nas redes sociais dando uma triste notícia a seus seguidores e fãs. Através de seu Instagram, um músico noticiou que sua mãe, Maria Costa, foi diagnosticada com a Covid-19 e teve que ir para um hospital. Além disso, Sertanejo revela que, infelizmente, sua matriarca teve que ficar internada na CTI. Por isso, ele pediu por orações. O cantor falou o seguinte, Hoje não é um dia muito bom. Minha mãe, ela teve Covid e foi para o hospital. Acabou que hoje ela foi para o CTI e estamos aqui numa apreensão danada. Preocupado, todo mundo muito triste. Quero pedir a todos vocês que orem pela minha mãe, pela recuperação dela. Ora por mim, pelos meus irmãos, pela minha filha e pela minha família. Porque, como qualquer brasileiro, como todo mundo do planeta, estamos passando por uma situação muito difícil. Desabafou o cantor, por fim. Vale lembrar que todos os dias o nosso país está batendo um recorde de casos novos pela Covid-19. Oremos pelo Brasil todo. Então é isso que o canal hoje vem trazendo para vocês. Comentem, deixem seu like e até a próxima notícia aqui. Tchau, tchau.